A aula de hoje é essa rosa. Então, essa rosa, ela aqui é com uma fita mais larga, uma fita de dois centímetros. Esse daqui no cabelo da Johanna foi feito com um centímetro e meio, a largura da fita. Aí vocês escolhem qual vocês querem fazer. Dá para fazer até maior, mais larga ou até fitas mais finas. Porém, quanto maior a largura da fita, maior o comprimento, porque aí ela precisa ter mais pétalas, tá? Ela não é difícil de fazer, ela só tem muitos passos, né? No vídeo vocês vão ver que cada pétala é um nó que a gente dá na fita e depois o alinhavo. É a parte mais difícil dela. Fora isso, ela é muito fácil de fazer. Das rosas de cetim, essa é a mais simples, tá? Mesmo para quem nunca fez artesanato, vai conseguir fazer essa aqui. Vai ter um pouquinho de dificuldade no começo, quem nunca fez artesanato, mas vai conseguir fazer. Aqui, eu optei por fazer com a meia de seda mais fininha, porque ela fica parecendo uma tiarinha. Agora, você tem a opção de fazer ela com a fita mais larga. Tem um outro vídeo com as medidas, se você quiser fazer com a faixinha mais larga. Mas agora, no calor, tá muito calor, então, aí eu optei por fazer só a faixinha fininha, tá? Aí é só assistir o vídeo. Não é difícil, ela parece difícil no começo. As primeiras três pétalas pode ser que vocês se percam, sinta um pouco de dificuldade. Da quarta em diante, é tranquilo. E para montar também é simples, tá? Das rosas, essa é a mais simples de cetim que tem para fazer. E fica um acabamento lindo. Dá para fazer broche, né? Dá para usar como gargantilha também, tem muita gente usando agora. Mas para criança, aí vocês fazem a faixinha. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal